Os sabores da carne, humm, o buffet é uma maravilha. O churrasco tem todo um cuidado especial. A sobremesa de dar água na boca. No dia, rodízio de carne. E à noite, rodízio de pizza e buffet de saladas. Amplo estacionamento com manobristas especializados. Churrascaria e pizzaria boi de ouro. A churrascaria que conquistou o Pará. O verdadeiro churrasco gaúcho está aqui. Tamandaré 912, entre São Francisco e São Pedro. Reservas 3222-7701 ou 3222-7698.